E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 Hal com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo carambite, butterfly, M9, baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar do CSGO.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Bora, Cláudia. O Valim pediu para a gente entrar aqui e tentar fazer um profitezinho na conta dele. Ele depositou a bagatela de 186 dólares aqui no CSGO.net usando o cupom SONHO. Então a gente vai atrás do profite para ele aqui. E ele depositou e pediu para eu tentar ganhar algo. Primeiro já deixa eu esquipar uns heads. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 78, 48, 51, 80, 51, 50. 78, chacun, 49, 효과 40, 56, 47, 49, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 52, 54, 45, 51, 53, 55, 57, 58, 55, 51, 51, key, 52, 54, 52, 37, 54, 54, 53, 53, 54, 54, 54, 54. 50, 54, 54, 54, 54, 55, 54, 54, 54, 55, 54, 54, 54, 55, 55, 55, 55. Cinco, seis, sete, oito. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, cinquenta. Noventa e três, noventa e quatro, noventa e cinco, noventa e seis, noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove, cem. Pronto, agora a gente vai no cento e oitenta e seis. Saulo, cadê o estoque de gift card da Steam? Não sei como é que tá lá. Tô com quinze mil pontos. Quanto faz o restante na Alp? Não, não. Não dá pra comprar skin com dinheiro da lojinha, não. Dá um tei, pelo amor de Deus. Calma, irmão, eu tô relaxadão. Tu tá ansioso? Homem de pouca fé. Pouca fé? Irmão, você estava em choque? Eu tava muito de boa, pô. É tudo calculado, porra. Eu não tava em choque, não. Qual o skin que você tá querendo, Valin, bebê? Olha, meu lindo, parabéns. Você ia sacar a case errada. Tá. Deixa eu tentar fazer um negocinho aqui. É o Double Green, tá? Hum, não é não. Não é não, bobo. Pior que era. Um pouquinho mais barato pegava. Pior que era. Dois... Um dólar e... É uns dois dólares a mais. Não, se a gente tivesse dois dólares a mais, pegava. Entendeu? Era isso que eu quis. Aí, se tu não quiser aceitar ela, nós devolves. Nossa, mas aceita imediatamente, irmão. Caralho, veio azul pra porra. E essa daqui é a posição mais nobre de vir azul numa AK. Tanto é que a 661 mal tem azul no resto da AK. É só aqui. A 661 é azul só aqui. Só que a 661 é de fora a fora, né? Essa daqui não tá com azul completo. Mas na maior parte está. Mano, essa AK aqui eu tenho a leve impressão. Caralho, não é forró na conta dele, viu? Foi profite, sim. Tenho uma leve impressão de que pode ser uma tier 3 aí fácil, viu? Cinco dólares. E aí? Ah, então toma mais uma print stream aí pra tu nas caixas de graça, tá? Ah, irmão, just relax, velho. Just relax. 100 reais mais 1.073. Sem considerar que pode ser que essa AK tenha overpay, ok? A gente já vai dar uma olhada nisso daqui a pouco. Mais 168. 1341. 273 dólares. Ele depositou 186 usando o cupom sonho. Foi pra 250. Tivemos um lucro de um pouco menos de 100 dólares na conta dele. Esse inscrito em questão não fui eu que depositei na conta dele, tá? Ele depositou e falou, pô, Saulinho, tenta fazer a boa. Essa AK dele é um pattern 879. Não tem nenhuma fio de teste de 879. Battle Scared. Tier 3. A mais barata Battle Scared, que é igual a dele, tá por 2 mil reais. É a única que tem, diga-se de passagem. Falei, pô. Quando eu bato o olho em algo que eu acho que tem overpay, velho. Vamos ver se tem alguma outra, tipo o Wellwarn. Ah, o Wellwarn tem. O Wellwarn tem por 1.350. Valor vivo na mão. Valor vivo na mão, tá? Tem que considerar que é valor de Steam aqueles mil reais. Inclusive, por ela ser veterana de guerra, o dourado fica mais dourado. Tá vendo? Tipo, a parte que é dourada fica mais dourado. Fica um dourado mais forte, por ela ser veterana de guerra. Então, se pá, que a dele tem um charme a mais por causa disso. Parabéns, meu lindo. CSGO.net. Cupom. Sonho. 35% de bônus no seu depósito. Vou falar que eu fiquei meio poker face ali, mas eu, tipo, tava me cagando de medo de não pagar, velho. Mas fiquei meio poker face ali, né? Mantive a postura do rei do profite e no último tiro deu certo. Graças a Deus!